É o passarinho malvado, é o gavião! Carluccio nunca ouviu isso, nunca, nunca trabalhou com o dono nessa banda também. Sim, companhia, e o Academia de Assis, farmácia, Sali! Olha só você, pôde me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez o meu amor, que pena, que pena. Júlio Moral, B-B-Betinho, CD da Paraíba. Hoje é você que está sofrendo, amor, hoje sou eu que não te quero. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Se eu for, o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei, isso não vai. Se eu for, a minha ilusão, a louca paixão, a tarde de mar. Se eu for, a minha ilusão, 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 o meu coração já tem um novo amor. Pois sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você joga fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não está Você joga fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Nome de avião É Sorão de o Gaicô, é Silvão Luciano, voltando do curso do Bob Alex Show Você conhece o Carlos Sunim, meu novo empresário? Era o peso pesado, agora é o peso médio É o Gavião F.A. Comércio Para baixo Eu pensei que fosse fácil esquecer Eu pensei que nunca mais ia viver Felizmente eu descobri Então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Tô com a professora Tô com a professora Tô com a professora Tô com a professora Com a professora Tô com a professora A professora Do seu amor Eu te amo E te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Minha vida Não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Tô cansado De sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Tô cansado De sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver J.L. Lajador Bala Júlio Condu Aguari Zeniu Academy HW Fit Desão Gavião Vir em companhia Rastarões Jukai Com meu amigo Ivan Desce o mão Já se 한� بعد Estãoligada Jajis Farm André Teteil ир Jajais 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 farmácia te conceder